Se possui uma vida melhor, ela não há Tomando uma coquinha aqui, litro, num bar Inclusive esse bar aqui, gente, é do vô Pato e ele... Eu fiquei aqui minha infância inteira Fica na esquina de casa Tá difícil É sete horas da manhã, sete e meia da manhã Eu pôo um para de peidar no quarto, velho São sete e meia da manhã Sete e meia da manhã, pelo amor de Deus, para de peidar Isso de qualquer vida não existe Que fácil, você chegou, hein? Ué, tô reciclando Que fácil, você chegou, hein? Mas tô reciclando Buscando as caixas, não, certinho, vamos lá Agora ela vai buscar a cerveja, é isso aí, ó Vamos reciclar Isso aqui é pra cerveja Filho e amor antiga, né? Romântico que só ele Ó Feliz aniversário, aniversário da minha mãe hoje, gente É isso aí Hoje tá naquele típico dia que é um sol pra cada um É não, ó Mais uma vez com a blusa rasgada que vocês tanto amam Tanto fala no meu stories Tudo isso, a blusa tá rasgada Tá mesmo Tá mesmo Ei, Vitinho, Vitinho, Vitinho Sem pressão, hein? Sem pressão Não, não Sem pressão, velho Fica tranquilo Nossa, cara, rápido Sem pressão, meu garoto Sem pressão É só fazer e correr pro abraço, hein? Faz, corre pro abraço Bom dia Mas como é que vai sua tia? Magra, mas sadia Só Eu não sei se vocês já escutaram isso Ou Sei lá Eu não sei por que eu tô dando bom dia Porque já é uma hora da tarde Mas é porque eu já acordei seis horas Pra quê? Pra jogar bola Aí eu cheguei lá Tinha cinco negros Sabe que são cinco, cara? Como é que joga bola com cinco, cara? Aí eu tive que voltar Não confie nos seus amigos Ainda mais se a tia Mas, gente Eu vim aqui pra falar uma coisa Muito importante pra mim Ontem eu peguei E lancei uma música lá no canal Que a galera tá achando que é cover Mas não Uma música autoral É uma composição minha E de um amigo meu E aí eu peguei E resolvi gravar Então eu queria que vocês fossem lá olhar Então eu queria muito Que vocês fossem lá assistir Eu vou até deixar aqui Arrasta aí pra cima Daquele jeito, né? Então vai lá Deixa um like Deixa um comentário O que vocês acharam Mas é isso Pra mostrar algum trabalho meu Agora Eu vim pra Três da Goz Eu não trouxe meu videogame Mas aí Meu irmão trouxe E só que a TV daqui de casa Ela é muito antiga Tipo, você tem uma ideia Não tem nem um cabo De entrada de cabo HDMI Ó, o videogame tá ali Olha a gambiarra Que tá sendo feita ali A qualquer momento Pode dar uma grande merda Aí esse aqui é o adaptador De cabo HDMI Que liga ali Ó o que tá acontecendo com a TV, véi Tipo, não tá tudo desconfigurado Eu não consigo configurar A família de vocês faz camiseta personalizada Porque a minha faz Olha lá, ó Só não é família Essa daqui É uma coitada Fala aí, Rafa Você tá assusta mesmo Mal começou, ela já quer comer a sobremesa Vai com calma aí, moça Fala pra ela Tia Carlinha Tia Carlinha Boa É isso aí Não pode Não pode Ó, todo mundo com a mesma roupa, véi Isso que é uma família unida Gente, o Gustavo Não é nada que vocês veem em fotos Olha aí Vocês podem ver Ela não tem nada a ver Ano passado eu fui ao Papai Noel Crianças que me assistem Olha o Gustavo Todas as crianças estão aqui Ano passado eu fui ao Papai Noel E esse ano não serei eu Porque queriam que fosse eu Porque iam falar que eu fui muito bom Mas eu falei, não Essa vez, não Ai, ai O espírito natalino Toma um Vai rolar uma brincadeira aqui em casa agora Que se chama Amigo da Onça Eu não sei se essa brincadeira existe em algum lugar Mas aqui a gente chama de Amigo da Onça Gustavo, como funciona? Vou explicar pra vocês Todo mundo que fosse participar Tinha que comprar um presente de no mínimo 50 reais Nós fomos em 19 pessoas participando Então a gente fez de número 1 a 19 em papéis E sortiu pra cada um Aí o primeiro que foi abrir um presente lá Que todo mundo deixou Vai pegar e vai ficar com aquele presente O segundo que abrir Ele fala Hum, não gostei do meu Ele pode trocar com o que tá em primeiro, entendeu? Então Se você pega o número do começo Você se fode Quem se dá melhor? Quem pega o número 19 no caso Que é o último Que se ele abrir o presente e não gostar Ele tem as outras 18 pessoas Pra ele trocar o presente, entendeu? O meu número Eu dei muita sorte O meu número é o 17 O 17 Curioso Cuida do seu, tio Quer saber o meu? Tá tirando? Gente, ninguém pega os meus presentes Que eu gostei do... Olha lá o número 6 Eu tô tranquilo com o meu número Ele só o 17 Curioso Amigo da onça aqui, ó É sua cara isso aí, Igor Ele tem uma maquininha Tem uma maquininha aí Não, quer se depilar Hum, quer se depilar, então Quer ficar lisinho Vai ficar aí Olha, eu peguei uma coqueteleira E aí eu peguei e já fiquei com ela já Vamos torcer pra ninguém pegar de mim Porque eu vou aprender a fazer umas bebidas aqui Uma coqueteleira? Já pôr outra vez Depois já, ó Vou fazer coquetel Olha só Aqui, ó Vai trocar? Não, eu vou fazer isso aqui por enquanto Certo, quem é o senhor? Seria uma pena, Igor Se eu tomasse essa garrafa de você Exame de fezes Não troca não Aí, Igor, sabão demais pra você Aí é a sua cara, Gustavo Eu tô sabendo que o Túlio gosta muito de doce Então é sua Eu vou ter que dar minha coqueteleira agora Você é um cara ridículo, na moral Eu, eu queria coqueteleira Mas o meu não foi tão ruim não, velho Olha o tanto de chocolate Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Seis, sete, oito, nove, dez Você me juntou ainda Cara, você nem abriu aí, velho Você nem vai fazer bebida Sai fora Vai estragar a vida dos outros Sai fora Túlio, eu estou apenas raciocinando Tem dois anos Olha, é um monte de barra de chocolate Aí, o sabão não vai pra você Você acabou Aí, é a sua cara Eu fiquei sabendo que o Túlio gosta muito de doce Então é sua cara, muito obrigado Gustavo Vem cá Eu vou mandar aquele chupa pra você Ele pegou minha coqueteleira Que, né, eu dei todo amor e carinho pra ela Você vai colocar a coqueteleira, Gustavo? Não O que você ganhou? Livro Chupa, Gustavo Vai ler Gente, no interior Quando toca um modão sertanejo Tem que soltar uns gritos A gente tentou ensinar a Marcela Não dá certo Ela fica uma moça do interior paulista Marcela, faz uma demonstração de grito aí De modão sertanejo Mas tem que tomar uma moda antes Vai você, depois eu Vai Raiz Nutella Mãe, você que é boa nos gritos de quando toca modão Solta um aí Só um, vai Ai, não sei se ela era uma galinha Mas é sério, mãe Solta um grito aí, vai Sua vez, Marcela Vai, vai Vai, Marcela Vai, Marcela Mãe, você que não tem que tomar 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 Mãe, você que não tem que tomar